E aí pessoal, beleza? Hunters, Alfa na área, bora conseguir qualquer carro de graça, duplicado, do amigo? Bora lá então pessoal, exatamente, é qualquer carro, qualquer veículo, pode ser aeronave, motos, veículos especiais, para fazer o glitch você vai precisar estar utilizando o modo de mira livre assistida, você troca o modo de mira indo no criador ou no modo história, configurações, controle e coloca mira livre assistida no modo de mira. Também já aproveita, vai na comunidade Hunters Clan, clica para entrar na seção de algum jogador, vai receber um alerta, clica para entrar na seção dele novamente e verifica se vem um alerta de modo de mira diferente para você utilizar esse jogador. O amigo que vai receber o carro precisa ter um com e no espaço 3 do com precisa ter essa configuração, armazém pessoal de veículo, você troca a configuração indo na Warstock. O amigo que vai receber o carro precisa ter um carro gratuito ou uma moto fágio ou um veículo que não queira mais, dentro do com que será substituído pelo veículo duplicado do amigo. Além disso pessoal, eu recomendo para vocês, caso seja para fazer dinheiro, você pode pegar qualquer carro, passe para os seus amigos, a Slamvan, ou o Easy, ou a Impaler, todas tunadas no máximo lá na Arena War. Esses carros valem quase 1 milhão e 800 mil dólares. Eu vou passar para o meu amigo Malu, essa Slamvan, com pintura mod, cor do vidro verde, roda da Bênis, fumaça patriota, um carro simplesmente demais, placa Youngton, personalizado, placa Hunt. Um carro praticamente único, que agora vai ser duplicado. O Malu chamou com um dele e nós vamos fazer o bug ali no cassino. Você não precisa ter a penthouse, mas você precisa ser associado ao cassino para conseguir entrar no estacionamento. Para se associar ao cassino, basta você puxar o celular, ir até o cassino e aí você vai clicar para associar, vai pagar 500 dólares. Agora, quem tem a penthouse não precisa fazer nada disso, já consegue entrar no estacionamento do cassino. Eu vou dar um corte no vídeo e voltar quando o Malu aparecer aqui com o carro gratuito dele. Ele não tinha um carro gratuito ainda no Com, comprou um, então nós aguardamos assim que ele aparecer com o carro dele aqui. Agora eu vou entrar dentro do carro do Malu e aí nós vamos ao estacionamento do cassino. O Malu, pessoal, ele vai clicar para entrar no estacionamento. Ele vai contar 1, 2, 3, vai falar já. Assim que ele falar já, eu aperto o botão Options, fico na tela do botão Options, o Malu entra no estacionamento, dá uma tela preta infinita para mim, eu clico para entrar na seção do jogador lá da comunidade HuntersClan, com modo de mira diferente, recebo um alerta, clico para entrar novamente no mesmo jogador e aí vou receber o segundo alerta. Cancelo o segundo alerta, dou bolinha, meu mini mapa está bugado. Enquanto isso, o Malu entrou no estacionamento e saiu. Agora, pessoal, nós vamos na traseira do Com, onde aparece a mensagem para o Malu colocar a seta para a direita. Ele vai colocar a seta para a direita e vai ficar com a tela travada. Eu vou puxar o celular, vou em Atividades, jogar queda de braço, amigos, na sessão, dá um erro, puxo o celular de novo, vou em Atividades, queda de braço, amigos, na sessão, e quando aparecer para mim, aqui no canto inferior direito da tela, 1 barra 2, eu aviso ao Malu. Se bem, como nós estamos sozinhos em uma sala apenas por convite, vai aparecer para ele o meu convite no lado esquerdo da tela dele. Aí, pessoal, basta ele ir lá na pare, ou quem é do Xbox, ir no grupo de voz, e clicar para entrar na minha sessão. Aí ele vai confirmar os alertas. Isso aqui, ele deve fazer rápido. Clica para entrar na minha sessão, aparece os alertas e aperta x, 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 já confirma. Já para o pessoal do Xbox, eu recomendo fazer o seguinte. Ele clica para entrar na minha sessão, vai receber um alerta, ele me avisa, aí eu vou puxar o celular, e vou em Atividades de novo, para cancelar o queda de braço. Aviso ao Malu, aí ele vai clicar para entrar na minha sessão. Isso para o pessoal do Xbox One, ok, pessoal? Já para o PS4, não precisa sair da queda de braço. O com do Malu sumiu, agora nós vamos até o estacionamento novamente. Eu gravei em outro vídeo com o Farrasta, a parte do Malu. Vou dar um corte no vídeo e mostrar para vocês, depois eu volto aqui novamente. E vou clicar para entrar no estacionamento. Quando eu clicar para entrar no estacionamento, minha tela fica travada. Aí eu vou apertar o botão PS, ou botão pausa, e aperto o botão PS novamente. Nessa tela, eu vou aguardar por 40 segundos. Enquanto eu estou aguardando por 40 segundos, eu vou lá na comunidade HuntersClan, e vou achar algum jogador com modo de mira diferente. Clico para entrar na sessão dele. Vou receber um alerta. No alerta, clico para entrar novamente na sessão. Se receber o segundo alerta, esse aqui, é só cancelar. Esse jogador está utilizando um modo de mira diferente do meu. Cancelo o alerta. E volto para a tela anterior. Quando passar os 40 segundos, eu vou pedir para o farrasta puxar o celular e aceitar qualquer convite de serviço do Gerard ou do Simeon. Não pode ser golpe nem do Lester. Ele aceita o convite. Quando ele aceitou o convite, por exemplo, do Simeon, automaticamente eu entro no estacionamento. Dá uma tela preta infinita. Eu clico para entrar na sessão do jogador com modo de mira diferente. Recebo um alerta, clico para entrar na sessão dele novamente. Recebo o segundo alerta, cancelo. Aperto o botão Options, vou em GTA Online, Kit Criminal, entro e saio. E fico aqui, aguardando até meu personagem morrer. Se você quiser apertar Triângulo também, também funciona. Você vai aparecer lá fora. Agora, pessoal, que eu morri representando o Malu, eu vou mostrar para vocês a minha parte. Quando passou os 40 segundos, eu vou puxar o celular e vou clicar para fazer algum serviço. Não pode ser do Lester nem golpe. Pode ser serviço do Simeon, do Gerard ou do Martin. Vou até as nuvens. Vai dar uma bugada para mim. Vai ficar carregando um tempinho. Meu personagem vai aparecer, depois vai ficar invisível. E aí eu tenho que aguardar apenas eu entrar no Lobby e aparecer a opção para sair. Quando aparecer a opção para sair, eu vou dar bolinha para sair. Nesse tempo que eu estou aqui aguardando, é praticamente o mesmo tempo que meu amigo Malu deu aquela tela preta. Ele clicou para entrar na sessão do jogador com modo de mira diferente. Aceitou o primeiro alerta. Cancelou o segundo alerta. Aí ele apertou o botão Options, GTA Online, Kit Criminal, entrou e saiu e o personagem dele morreu. Demora mais ou menos o mesmo tempo. Fui até o Lobby agora. Aliás, vou entrar no Lobby agora. Bolinha para sair e confirmo. Eu não acelerei o vídeo nessa parte para vocês verem exatamente o tempo que demora. E porque vocês não precisam fazer nada. É só aguardar até desbugar, entrar no Lobby. E aí você cancela, pede para sair, sai do serviço. E aí confirma o alerta. Agora, pessoal, vou dar um corte no vídeo e aguardar o Malu chamar o centro de operações móvel dele. Assim que ele morreu, apareceu do lado de fora, ele chamou o com dele. Apenas por medida de segurança, o com dele apareceu ali atrás. Então, eu fui buscar o com dele. O Malu fica nessa área, porque ele está bugado. Melhor ele ficar por aqui. Eu deixo o com nessa posição, onde aparece a bolinha azul para o Malu. Vou na traseira do com. E aí o Malu vai na bolinha azul. Vai aparecer a mensagem para ele entrar com o amigo ou sozinho. Ele vai clicar para entrar sozinho. Nesse momento que ele clicou para entrar sozinho, vai dar uma tela preta infinita para ele. Aí ele vai clicar para entrar na seção do jogador com modo de mira diferente lá da comunidade. Recebe um alerta, clica para entrar novamente, cancela o segundo alerta. Vai ficar invisível, vai até o carro e entra no carro. Assim que ele entrar no carro, automaticamente ele é sugado para dentro do com dele, já com o carro novo. E o meu carro aparece aqui do lado. Olha que demais, pessoal. Por isso que eu digo, glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch, do vídeo, das dicas. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Apollos 69. 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 Tchau.